Obrigado. Eu tenho que agradecer. Qual foi a última vez que você comprou o tênis? Não tem, né, nego? Nunca comprei tênis. Comprei. Sempre foi a mãe, né, mãe? Sempre, sempre. Ó, chique no último. Eu falei, eu falei o seguinte. Eles Nick? Eu falei... Esse aqui é o Tênis Freak? Eu falei o seguinte, pai. A marca dele é Freak? Sei lá, é Nike. É Nike. É Nick? Eu falei o seguinte. Toda vez que você vê uma coisa que você gosta, você fala que tem prioridades. E aí você nunca compra. Esse é pra você curtir, ó. Rolesão. É pra passar o final do ano. Ah lá, o que que é, mãe? É pra ele, ó. Ah lá, ó. É quase. Nossa, que colinho, né? Ó, é feiote.